Música Bíblia na mão, no coração e pé na missão, mês de fevereiro, início das aulas. Aos professores, nossos parabéns, nossa gratidão, nossa colaboração, nossa solidariedade. Sim, vocês professores são verdadeiros pais culturais, servidores de nossos filhos e filhas, forjadores de uma nova sociedade. Grande parte do que somos na vida devemos a nossos professores, a escola, a educação, a cultura. Hoje, os professores sofrem violência nas escolas e merecem melhores salários, precisam do apoio da comunidade, da política, da igreja, porque professor é educador e educar é amar. Quanto mais um professor é competente, tanto mais vai convencer, vai fascinar, vai encantar os estudantes. A educação consiste em exemplo e amor. Amor a nossos alunos. Os dois braços do professor são esses, a competência e o amor, a firmeza e a ternura. O cérebro e o coração, a autoridade e a amizade, a sabedoria e a fé, a disciplina e a paternidade, a inteligência e a consciência. O professor, o educador, ensina a saber ser, a saber fazer, porque é um formador do caráter de seus estudantes, é mestre da vida, não é mero profissional, mas semeador da verdade, e convence pelo seu jeito de ser, pelo seu exemplo, pelas suas atitudes. Uma educação integral valoriza todas as dimensões da vida, humana, afetiva, intelectual, ética, espiritual e social. A escola nos ajuda a sermos pessoas positivas na sociedade. E fique com Deus!